Mas o Adriano mandou uns bits falando, se você ficar nessa inércia de não mudar de plataforma, os Big Techs vão continuar com o poder, colocando seu conteúdo no Odyssey também. Você será remunerado em cripto. Cara, não é só... Esse é o problema, tá ligado? Tipo, eu já vi isso acontecendo tantas vezes. Já veio o Acosta TV, já veio um monte de serviço de streaming, toda hora aparece um novo, eles tentam colocar... Existe uma série de fatores que fazem com que as Big Techs tenham esse poder que é praticamente inalcançável. É muito difícil imaginar que alguém consiga simplesmente chegar e ser uma concorrência de fato. Porque o que um produtor de conteúdo mais quer? São duas coisas que o produtor de conteúdo vai querer, obviamente. Dinheiro e audiência, certo? Dinheiro e audiência é o que o produtor de conteúdo vai querer. A única coisa que uma plataforma alternativa consegue oferecer é dinheiro. A audiência, não, quase nunca. Ele não tem como. Qualquer produtor de conteúdo que migrar para outra plataforma vai perder a audiência. Mesmo o maior produtor de todos, se for para outra plataforma, vai perder a audiência porque não tem como competir com a audiência que as Big Techs te entregam. Então, por exemplo, eu criei uma conta no Parler. Se eu pudesse vincular minha conta no Parler com a minha conta do Twitter, seria um pouco mais tranquilo. Tipo, meu perfil do Parler estaria mais ativo. Porque simplesmente eu ficaria postando no Twitter e tudo seria replicado no Parler. Agora, eu vou ficar realmente... Por quanto tempo eu ficaria postando a mesma coisa no Twitter e no Parler para manter o meu Parler alimentado? Sendo que no Twitter, quando eu faço uma publicação, eu ganho mil likes, trinta RTs, setenta comentários e no Parler, dois. Tipo, nada praticamente. O alcance é minúsculo, é ridículo. Para um produtor de conteúdo do meu tamanho, é muito inexpressivo. Tipo, uma plataforma nova, eu quase não consigo alcançar ninguém. Sim, eu sei que o lance do Odyssey, por exemplo, eu consigo sincronizar com o YouTube e tal. Eu tenho algumas preocupações em relação a isso. Mas assim, é pura nóia minha, tá ligado? Não é que eu sei que isso acontece. Eu fico pensando se o YouTube consegue identificar que você sincroniza os seus vídeos em uma outra plataforma e se isso pode prejudicar o seu engajamento no YouTube. Da mesma forma que, dizem, o YouTube prejudicava o engajamento de quem colocava o link da Twitch na descrição. E tirava da home, parava de recomendar os vídeos. Tu acha que, pra mim, vale a pena correr o risco de prejudicar o meu engajamento na minha principal rede social e no lugar onde eu mais ganho dinheiro, só pra ter os meus vídeos upados numa rede social que vai alcançar, sei lá, centenas de pessoas no máximo, umas 100 pessoas, que talvez gere uma monetização que deve ser muito mais insignificante do que o que eu ganho pelo YouTube? Vocês entendem que, tipo, não é uma coisa fácil? Pro produtor de conteúdo, é muito complicado você simplesmente assumir esses riscos, tá ligado? É muito complicado você pensar, ah, eu vou largar o Twitter e agora eu vou publicar só no Parler, porque eu apoio a ideia do Parler. Você vai fazer o seu público evaporar. Letícia Chiraquim, ó, compaixão, uma experiência dela. Eu ganho 700 pila por duas horas de live lá no YouTube, mas agora eu postei vídeo e meu engajamento foi pro lixo. É, esse é um problema de streamar no YouTube, eu acho, Letícia, porque, tipo assim, o YouTube, ele tem uma série de algoritmos, todo mundo sempre fala, o algoritmo do YouTube é, tipo, cheio de mistérios, né? Você nunca sabe, ele muda o tempo todo. Eu vou falar um pouco, ó, pra galera que, curiosidades de bastidores, muita coisa que já me foi passada por diferentes produtores. Já me falaram que o nome do arquivo que você upa no YouTube interfere na hora das buscas? Se você, por exemplo, se você é daquele tipo de pessoa que renderiza um vídeo e o nome do seu render é, tipo, lasanha426 e o seu vídeo é sobre, sei lá, carreta furacão, isso prejudica, porque entra no algoritmo de busca o nome do seu arquivo original. É verdade? Ainda acontece? Já aconteceu em algum momento? Não sei, porque o algoritmo é transparente, eu não tenho certeza. Na dúvida, eu comecei a prestar atenção nisso, né? E botar um nome equivalente. Olha como que tá lá, cara. Tá ridículo. Fiz três lives no YouTube e me fudi. Mas eu ganho mais fazendo live do que com os vídeos. É, então, aí é uma coisa que você precisa quantificar. Live no YouTube provavelmente me daria mais dinheiro do que live aqui na Twitch, por enquanto. Mas eu tenho ciência de que a live poderia prejudicar o meu engajamento. Porque uma das coisas que me diziam é que a retenção de visualização é muito importante pra recomendação do canal de forma geral. E no YouTube tem muito dos vídeos estarem atrolados, coisa que teoricamente aqui na Twitch não tem tanto. O que isso significa? Que se um vídeo seu vai mal, isso prejudica o canal meio que de forma geral. Se o engajamento de um vídeo seu vai mal, isso prejudica o canal de forma geral. Então, na live, o engajamento sempre vai ser menor do que o engajamento de um vídeo. É meio óbvio isso, né? Mesmo assim, eu tenho o hábito de postar vídeos bem longos. Então, você pode pensar, o meu público tá acostumado com vídeos de 40 minutos, 50 minutos. Então, eles provavelmente passariam 50 minutos me assistindo numa live sem problema. Só que ainda assim, é diferente porque tem muita gente que talvez assiste uma parte do vídeo, depois deixa pra assistir depois. Ou que na live vai chegar na metade, aí vai se desinteressar do assunto. A live tem um ritmo mais lento. Então, a pessoa não vai ficar presa ali da mesma forma. O que significa que vai ter muita gente que vai entrar na live, assistir um pedaço e sair. Entrar na live, assistir um pedaço e sair. Então, a retenção da sua audiência na live vai ser muito menor do que em um vídeo. Mesmo que seja um vídeo longo. E se a retenção cai, o YouTube começa a recomendar menos o seu vídeo. Por que o YouTube faz isso? É uma boa pergunta. Porque o YouTube não é focado em lives. Não sei o quanto interessa pro YouTube focar nessa área. Se você tem um canal de lives no YouTube, ele vai funcionar muito bem. Agora, mesclar um canal de lives com um canal de conteúdo é complicado. Porque a retenção de público é afetada. E isso acaba, possivelmente, afetando também o resto do conteúdo que você publica. Inclusive, eu senti isso nos Triedcasts. Que são vídeos bem mais longos e que também provavelmente afetaram a retenção. E eu misturei o conteúdo do Triedcast com o meu conteúdo normal. Porque eu acho que se eu fosse abrir um canal do zero pra fazer o Triedcast, seria muito difícil eu conseguir ter um público significativo. São pessoas como o VC que podem mudar o poder das Big Techs. Você e outros criadores de conteúdos antipoliticamente correto que conseguiriam fazer o povo migrar pra outra plataforma. Eu não acho que a gente tenha esse poder, cara. Eu posso estar sendo muito pessimista. Você pode estar achando o meu discurso mó paia. Mas é que, realmente, pra gente que faz um conteúdo politicamente correto e tá constantemente correndo riscos, realmente, de ser cancelado ou de perder qualquer tipo de coisa, é mais arriscado ainda você fazer qualquer coisa que possa ferrar com a sua receita. Em outras palavras, é isso. Eu sei que eu provavelmente não vou ganhar nada ou nada relevante em plataformas menores. E isso pode prejudicar o meu canal, que é a minha fonte de renda principal. E se eu tento comprar essa briga com as Big Techs? Sendo que, tipo, o meu canal é médio. Não sou relevante o suficiente pra conseguir bater de frente com as Big Techs. Se eu faço isso e eu ferro o meu algoritmo, eu ferro o engajamento do meu canal, e eu simplesmente começo a não ganhar mais dinheiro, pronto, acabou. O que eu faço agora? Eu vou ficar lá, na Odyssey, nessas plataformas alternativas, onde eu tenho espaço, porque é o que me sobrou? Eu vou ter que parar de trabalhar com isso. Se nem os maiores streamers do mundo conseguem bater de frente, conseguem realmente fazer com que as Big Techs percam a sua relevância, como é que os pequenos influenciadores vão fazer isso? O Ninja não era o maior streamer da Twitch? Ele foi lá pra um outro serviço de stream e, tipo, teve uns números absurdos e tal. Vários saíram, encheram o cu de dinheiro em outras plataformas, mas acabaram tendo que voltar depois pra Twitch, ou, enfim, pra onde o público tá, porque o contrato acaba, a plataforma lá deixa de existir, porque ela, uma hora ou outra, acaba indo à falência. Mas, enfim, o YouTube é cheio de coisinha no algoritmo. O que eu quero dizer é isso, é muito sensível. Você nunca sabe o que você pode mexer exatamente. Então, você fica à mercê. E eu, pelo menos, tenho muita preocupação em fazer qualquer coisa que possa ferrar mais ainda meu engajamento. Essa experiência que a Letícia teve, por exemplo, eu já conheci, já tinha ciência de que isso poderia acontecer. Por isso que eu decidi fazer as streams aqui na Twitch. E eu acho que funciona... Tipo assim, eu sinto que meu engajamento caiu até por estar usando cortes de live. Eu sinto que meu engajamento tá um pouco menor. Mas não chegou a ferrar completamente. Então, eu acredito que o melhor sistema pra trabalhar com lives hoje seja fazer live aqui na Twitch, que paga bem, paga um pouco menos bem agora, né? Num geral, você precisa compensar. Enfim, teve toda aquela polêmica de mudança de preço de sub e tudo mais. Algumas pessoas estão ganhando mais, outras estão ganhando menos. Então, é relativo. Mas, enfim, a Twitch, de forma geral, ela paga bem. E você ganha uma graninha fazendo a live aqui, transforma isso em cortes pro canal, você consegue capitalizar nos dois lados sem perder muito em um ou em outro. Porque o algoritmo da Twitch é muito mais benevolente com streamers, digamos assim. Porque a plataforma é feita pra streamar, né? Então, Letícia, se você ainda tá aí, eu recomendaria que você, talvez, tentasse voltar a streamar na Twitch e recuperar o engajamento que você tem no seu canal do YouTube, que eu acho que é possível. Eu senti que, tipo, quando eu comecei a fazer os tradcasts, deu uma dificultada no meu engajamento no geral. Tchau.